Oi gente, tudo bem amores? Tô de volta e hoje é pra gravar mais um vídeo que vocês pediram bastante É sobre cronograma capilar baratinho Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de máscara pra vocês Pra vocês comprarem a máscara mais baratinha, máscaras veganas Pra você fazer o seu cronograma aí economizando mais, tá? E com resultado muito bom Porque às vezes a máscara é barata Mas você não sabe como usar, o que associar com essa máscara Pra transformar ela, pra ficar mais reconstrutora, mais nutritiva ou mais hidratante Então nesse vídeo eu vou te dar essas dicas, tá bom? Então fica ligadinha até o final pra você conferir E já anota aí porque vale a pena, as dicas estão babadas Bom gente, vamos lá Primeiro eu quero falar sobre o cronograma Quem me acompanha mais tempo já sabe muito bem Que o cronograma capilar é uma agenda de cuidados Que você faz com o seu próprio cabelo, tá? Então você faz, você pode fazer uma listinha mesmo Ou você pode só fazer cada vez que você lavar o cabelo Você fazer um tratamento, tá? Só que você tem que entender que você primeiro precisa hidratar Depois nutrir e depois reconstruir o cabelo Se você fizer as três etapas do cronograma Que são essas três Você consegue sim ter um cabelo bonito, hidratado, sedoso Bem bonito aí na sua casa Sem precisar ir no salão, sem gastar com produtos profissionais Produto importado Dá pra ter um bom resultado com produto mais em conta? Então eu vou falar um pouco sobre isso pra vocês, tá? Bom, eu vou dar dicas de máscaras hidratantes, tá? Então vamos falar de uma dica De uma máscara que é super hidratante Eu ainda não achei uma máscara baratinha Que seja mais potente do que essa aqui Essa é da Hidrabel Essa aqui eu já uso ela há uns quatro anos Eu sempre compro de novo Ela é uma explosão de hidratação Ela é pra todos os tipos de cabelo Mas ela tem um complexo de vitaminas e aminoácidos Que dá um tratamento potente Ela hidrata, nutre e reconstrói Ela encaixa-se nas três etapas do cronograma capilar Então se você comprar ela Ela já vai ser mais completa E você vai conseguir usar mais vezes, né? Então, amor, essa daqui Ela tem a creatina, o depantenol E muitos aminoácidos Eu acho que são uns dez aminoácidos Que eu contei na fórmula dela É da marca Hidrabel O cheiro dela é maravilhoso Ela tem uma corzinha rosa Não sei se vocês vão conseguir ver Ela é rosadinha Mas, gente A hidratação desse produto é muito bom E ela se encaixa nas três etapas Então, vale super a pena Dica de amiga mesmo Vamos mudar de marca O que? Ah, eu quero falar Sobre mais uma Que é hidratante E ela também faz aquela etapa de crescimento Essa daqui é da marca Haskell Mas, gente Ela é muito, muito boa Na minha cidade eu pago 28 reais De qualquer máscara da Haskell E ela é branquinha Mas, ó Ela tem biotina, panthenol e queratina Promete força, brilho e crescimento É a linha Cavalo Forte da Haskell Ela dá força, brilho e crescimento Testei também com todos os componentes E foi muito bom resultado de crescimento Aí, então Agora vamos pra nutrição Não quero que esse vídeo fique muito longo Já quero falar da escala de abacate Bombas de vitaminas de abacate Gente, ela tem um resultado muito bom Nutritivo demais Tem um cheirinho que lembra um pouco Abacate E ela tem essa corzinha mais verde clara, sabe? Mas ela não pigmenta os fios E ela é muito boa Gostei muito da nutrição Ela hidratou e nutriu muito Mas se você tiver aí Precisando de mais nutrição Do que só a nutrição que essa máscara dá Você pode misturar um óleo junto à máscara Eu vou dar dicas de dois óleos bem legais pra vocês agora Então, qualquer máscara que você quiser potencializar Se for até uma máscara hidratante E você quiser tornar ela nutritiva É muito simples É só adicionar óleo Desde que seja um óleo vegetal A dica do óleo de coco É antiga aqui no canal Mas não existe óleo melhor pra hidratação Do que o óleo de coco e o óleo de argã São dois óleos maravilhosos, vegetais Que dá pra misturar na máscara Mistura sempre uma colher de sopa Na máscara que você for usar no dia, tá? Não no pote Sempre na máscara separada Outra dica é o óleo de mamona Esse daqui eu comprei aqui na minha cidade Então eu comprei no armazém natural Esse aqui é o óleo de mamona Que ele tem O nome botânico dele é Ricinus comunis Ou seja, ele é o óleo de rícino, né? Ele é maravilhoso Tanto pra crescimento também Se você quiser usar ele na raiz do cabelo Pra umectar, dormir E lavar no outro dia e tratar Ele é ótimo pra acelerar o crescimento do cabelo Quanto mais tempo você deixar ele na raiz do cabelo Mais ele vai crescer o seu cabelo, tá? Fica a dica aí E ele é muito bom pra isso Já testei também Inclusive minhas sobrancelhas Então, gente, como eu tava falando O óleo de rícino, ele pode ser usado também nas sobrancelhas, tá? Você passa e deixa o dia todo Ele é ótimo Não faz cair o fio Ele fortalece E preenche Onde não tem fio Ele preenche Tá, então vamos dar a dica agora De escala hidratante Que eu gostei Gente, eu gostei muito daquela de escala De maracujá Não sei se eu ainda tenho ela Deixa eu ver Porque eu dei algumas Essa de maracujá Ela tem um cheiro super gostoso Do próprio maracujá Todas as escalas que eu vou falar aqui São liberadas, tá? E essa daqui Ela seria a de Crescimento e força, tá? Ela é de óleo de patauá e maracujá Gente, essa máscara dá um estado muito bom no meu cabelo Ela deixa uma maciez Um derretimento no fio Mas deixa o cabelo soltinho também, tá? Então deixa a dica pra vocês Essa daqui eu gostei muito Todas elas são liberadas A no, o glow, o pull, o wash Tudo, pode usar e abusar Todas as escalas, tá? Daí a outra escala que eu gostei muito Foi aquela reconstrução do cerrado Essa já é mais reconstrutora Essa eu não tenho mais Porque eu levei Quando eu fui pra minha mãe Eu levei pra ela testar Ela inclusive gostou E ficou com ela Então ela também Eu super indico Tem resenha das duas aqui no canal Confere a resenha Se você estiver pensando em comprar Porque aí vai ser melhor Só que você já vai ver tudo que Tudo que o produto promete E o que ele realmente dá de resultado Essa daqui, ó Ela tá aqui assim Tá no meio Eu uso tanto em cabelo cacheado Todas as máscaras da escala Dá um balanço Uma seduzidade Muito boa pro cabelo Que tem progressiva E pro cabelo cacheado também, tá? A de... A outra máscara que eu falei A reconstrução do cerrado Ela é reconstrutora Como o nome fala E ela dá um pouquinho De reconstrução também Mas se você quiser Que ela fique mais potente Você pode vir utilizando Uma queratina Pode ser NL Gold Não importa a marca Desde que seja Uma queratina líquida Essa aqui Ela é em gel Mas não tem problema Pode ser em gel também, tá? Então você sempre adiciona Uma colher de queratina Na máscara reconstrutora Baratinha que você for usar Que aí vai te dar Um resultado de reconstrução, tá? Um resultado mais potente Outra que eu gosto bastante De hidratação e crescimento De linha mais baratinha É toda essa linha aqui, ó Da... Gota dourada Essa daqui É pra fortalecimento do cabelo Combate a queda Vocês conhecem Essa aqui já é bem conhecida aí E ela é muito boa Ela tem uma corzinha Mais amarelada E ela tem alho Só que essa nova versão Ela não tem o cheiro forte De alho, não E ela ajuda E acelera o cabelo crescer Porque eu fiz o teste também Com toda a linha E eu senti Que deu uma crescidinha a mais, tá? Deixa eu pegar Potão desmaiado Ela hidrata E tem óleos vegetais Então ela promete hidratar E nutrir É muito legal Daquela hidratação bacana Eu também sinto um pouquinho De nutrição Mas se você quiser potencializar mais É só você colocar Um pouquinho de óleo Como eu já expliquei Nutritiva Tenho essa aqui Pra falar Que essa aqui é da... É da gota dourada também Ela é liberada, tá? Para no low pool Coo wash Essa aqui é de gemada Com óleo de coco Tem proteína do ovo Proteína do leite Leite de coco Promete uma cabeleira desmaiada É muito boa Branquinha E ela hidrata muito E nutre também E eu acho que essa aí Foi a última de hidratação Essa aqui também Ó Tem a Elceve Olha Extraordinário Dica de outra... Outra... Outra marca, né? Essa daqui Ela foi reformulada Mas ela continua dando Muito hidratação E nutrição Ela tem óleos de flores preciosas E é pra cabelos secos E ressecados Eu fiz resenha dela Comparativa com a antiga Recentemente Dá uma olhadinha aí no canal E ela tem um cheiro muito bom Ah, ainda tem essa aqui Ó Essa aqui Ela é uma máscara Que dá uma reconstrução no cabelo também E dá uma nutrida Então essa aqui Eu também consigo usar Ela nas três etapas Do cronograma capilar Ela é bem versátil Bem como essa daqui Tá? Ela também é bem versátil E se encaixa nas três etapas Essa daqui É a máscara mágica Da Soul Dessas Pode vir quente Que eu estou podendo, gente Essa aqui tem extrato de pimenta E óleo de amaranto Eu gostei muito Do tratamento dessa máscara Sem falar que a embalagem é linda, né? Pra quem não sabe A Soul Dessas Ela também é da Embeleze, tá? Então é isso, gente Ainda tem uma pra mostrar Nutritiva Que é maravilhosa Essa daqui É o Poder das Castanhas Da Salon Line E todas essas da Maria Natureza Tem um resultado muito bom Essa aqui tem creme de castanha E promete uma nutrição potente Tem amêndoas, carité E óleo de macadâmia A única coisa ruim dessa máscara É o cheiro que é horrível Tem cheiro de... Sei lá o que Cheiro muito esquisito dessa máscara Deveriam mudar o cheiro dela Mas o resultado é incrível A outra Essa aqui Agora eu quero falar Uma de reconstrução Essa aqui é da Ox A Reparação Completa Que promete a reparação E restauração Da raiz Às pontas Essa daqui É liberada Para No, Low, Poco, Wash Pode usar e abusar Gente, é muito bom Essa daqui Eu consigo encaixar elas Nas três etapas Do cronograma também Porque ela dá Aquele resultado super potente E ela tem um cheiro Maravilhoso de perfume Cheiro de essência de perfume E ela é bem consistente Tem uma cor levemente rosada Então é isso meninas Aqui eu dei dicas De máscaras hidratantes Nutritiva Reconstrutora E dicas de como Deixar uma máscara hidratante Nutritiva Reconstrutora Então dá para você Tratar o cabelo em casa Dá para você Ter um cabelo bonito Se inscreve no canal Já ativa o sino aí Para você receber as notificações E deixa aquele joinha Se esse vídeo te ajudou Compartilha com as amigas Para ajudar as amigas também Temos vídeo aqui Segunda, quarta e sexta-feira Não esquece de vir nos visitar Beijo grande Tchau, tchau Me fala aqui nos comentários Qual máscara dessas aqui Você já usou Qual marca você mais gosta Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau